Mãe, tá preto o braço, preto, preto, preto. Já pegou umas dicas com a Bruna, Du? É, tem que ser, né? Tem que pegar a dica de quem tá ganhando, né? É, tem que ser, 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 né? Descendo vai ver a largada lá, né? Deve conseguir chegar lá na curva do trânsito do trânsito, né? Eu descendo vou para subir com a motinha bem de boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL